Senhor, meu Deus e meu querido Pai amado, Senhor, em nome de Jesus eu venho até ao Senhor para lhe pedir que o Senhor abençoe a Angola e que este país seja o país do Senhor. Pai, muda os pensamentos dos angolanos e que eles parem de reclamar que o país não presta. Presta sim, porque o Senhor deu em Angola riqueza e prosperidade. Senhor, nós é que não gostamos de ir atrás, queremos esperar sentado e que as coisas nos encontrem no lugar. Não, Senhor, a vida não é assim. Primeiro devemos fazer a nossa parte para que o Senhor faça a sua. Por isso, Senhor, que através destas músicas, aquele que ouvir, venha a entender que haja mudança. Sim, que nós podemos qualquer coisa só com o Senhor. Senhor, e o Senhor disse, sem mim nada podes fazer, Senhor dos senhores, visita os hospitais, as cadeias, os malucos, os meninos de rua e dê a sabedoria aos dirigentes do nosso país. Senhor, eu sou pecador, pego todos os dias, através dos meus pensamentos, a minha maneira de olhar, agir e falar. Mas, porque o Senhor disse, não há sequer um cruz de uma face da terra, e porque o Senhor transformou a minha vida, hoje eu posso profetizar, em nome de Jesus, que todos aqueles que ouvirem as cinco músicas que estão neste CD, venham mudar de direção e venham te servir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Amém. MC4, na presença de Deus, alerta o mundo. O mal do seu atua na vida de alguém que vive sem a presença de Deus. Dá-lo corpo ao invés de ser o templo de Deus. Setor na casa dos demônios, que se manifestam através de doenças, questões de miséria, destruição de lares, separação de famílias. São eles que conduzem a sua esconeira, escravo dos juízes, do alto, cigarro, restituição e outros mais. E aí mano, não deixo o mundo dominar. Eu sei que eu devo dominar o mundo na presença de Deus. Desde muito tempo, que eu estava enganado neste mundo, onde está cheio de ilusões, emoções. Tomavam conta de mim, eu pensava que sabia tudo neste universo, pois a minha vida era como uma roupa numa verso. Nada ia para a frente, tudo para trás. Prata, maldições, feitiço, algum alvo me enterou. Sim, eu conhecia o Senhor, mas não fazia a vontade dela e para que ela se manifestasse na minha vida. Eu achava que o bebê, grudar era uma coisa normal. Sim, como muitos pensam, agora eu descobri. Era um mau, um novo caminho, ouvindo a palavra, praticando e caminhando na presença de Deus. Ouvir a voz do Espírito Santo, me transformei, costume a Deus. Formaste, meu interior, cansado de todo o seu amor, um visto que promove o assombroso a mente. Maravilhoso me formaste, chamaste, com as tuas obras que são admiráveis. E hoje a minha lama sabe muito bem, que foi o Senhor que me livrou, do álcool, das drogas, pensamentos ruins, da prostituição. E aí mano, há uma solução, eu saio dessa, você também pode, consegue quando estamos na presença de Deus. Eu posso, tu podes, nós podemos. Quando estamos na presença de Deus. Eu posso, tu podes, nós podemos. E aí mano, estás a falar que eu posso, que eu vou conseguir sair dessa, das drogas, da prostituição. Como se eu vejo que a minha vida já não tem solução. Me diz então irmão, que eu tenho que fazer, irmão. Irmão, eu tomo uma decisão, a reação de Deus, o fruto da ação do homem. Deus só acha, em benefício de um homem. Quando este for mostrar, interessado na ação dele, através da revolta, adicionado a fé. Vem, quem põe o cigarro na boca, és tu. Quem se leva para se prostituir, és tu. Então meu amigo, tem como mudar para tudo. Tudo é possível para aquele que crê. Na presença de Deus, nós pensemos e atrasamos todos os objetivos. Quando estamos na presença de Deus, não há problemas que ficam no ativo. Na presença de Deus, não há vícios que nos seguram. Na presença de Deus, não há satanás, não há diabo. Na presença de Deus, nós comandamos este mundo. Ok? Eu posso, tu podes, nós podemos. Quando estamos na presença de Deus. M.C. 4 M.C. 4 M.C. 4 O mundo conhece a história e já ouviram falar Mães não bastam bem falar O que precisamos é se reconhecer O grande sacrifício que Ele fez Soberano do peixe da terra Aquele que nos ama e pelo sangue nos perdoou Que os nossos pecados sofreu na cruz Carregou todo o ser humano E aí mano, te convido a ouvir esta mensagem Creia e acredita, não duvida da palavra de Deus Deus não existe, luta pra se libertar Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Tenha fé e mão, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Todo mundo vai seguir Jesus, Jesus Jesus, toda a gente vai seguir Jesus, Jesus Todo mundo vai seguir Jesus, Jesus Jesus, toda a gente vai seguir Jesus, Jesus Jesus Aí mano, você sabe que Deus existe Que a história você conhece, a palavra tens ouvido Em vez de tu falas, Deus me abandonou Aonde que Ele está? Será que Ele não está me ver a sofrer? Pelo contrário, meu caro amigo, Ele está bem dentro de você Você que abandonou Ele já espera que tu haja fé Toma uma atitude, creia, acredita, não duvida Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino E a justiça E todas essas coisas nos serão acrescentadas Não te esquece, irmão Jesus é o caminho A verdade e a vida Todo mundo vai seguir Jesus Jesus, Jesus Toda a gente vai seguir Jesus Jesus, Jesus Todo mundo vai seguir Jesus Jesus, Jesus Toda a gente vai seguir Jesus Jesus Ele é maravilhoso Jesus Ele é poderoso Jesus Tudo Ele formou Jesus Tudo Ele criou Jesus Tudo transformou Jesus Jesus Ele te conhece, Ele sabe quem é Jesus Jesus Todo mundo vai seguir Jesus 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 Todo a gente vai seguir Jesus 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 Todo mundo vai seguir Jesus 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 Todo a gente vai seguir Jesus 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 Venha seguir Ouve a palavra Pratica Seja diferente Não seja da carne Seja do espírito Não abraça a religião Mas sim Ouve a palavra Entender A voz do Espírito Santo Seja fiel com Deus Se consigo mesmo Não viva na terra De qualquer maneira A palavra de Deus Não é brincadeira As pessoas lá fora Falam crer em Deus Mas não fazem a vontade de Deus Nosso e tudo Vosso coração Venha seguir Jesus É a salvação É a salvação É a salvação Não é brincadeira Não é brincadeira Não adianta, não adianta Ir à igreja, ir à palavra de Deus a praticar Não adianta ter a Bíblia na mão E ser um atrapão, isso nos dá certo não Não adianta conhecer a Bíblia Capítulos e versículos e não praticar Não adianta ter 20 anos de igreja Mas no coração sorrir na inveja Não adianta ser padre, pastor, bispo E não seguir nada do que está escrito Não adianta ser mensageiro cristão Pregar a palavra por interesse de valores Não adianta viver sem compaixão Viver sem paz de espírito, viver sem amor Vocês conhecem o caminho de volta Já é hora para voltares para a casa de Deus Porque lá é o teu lugar Não adianta, irmão Conhecer a palavra e não praticar Não adianta, não adianta Ir à igreja, ouvir a palavra de Deus a não praticar Não adianta, não adianta Ouvir a palavra de Deus a não praticar Tudo que já vou querer é te distrair com coisa desse mundo Fama, dinheiro, fácil, bem material, desbunda, bebadeira, ilusões Põe-te a confusões É hora de tudo isso e diz pra onde vais Como tu és capaz Deus nos deu liberdade de escolha É bem verdade se nos escolhemos Seremos salvos, Deus te chama Mas você nunca deu ouvido Também te procura Mas não tem te achado Porque você vai à igreja Mas não praticas a palavra dele Não adianta ter tudo nesse mundo E não praticar a palavra dele Não adianta seguir Jesus com o mundo Não adianta ler a Bíblia só pra ter conhecimentos E não praticar E não praticar Não adianta Não adianta A fé sem obra é morta No fim sem outra cobra Não importa a oferta que você deixar na igreja Não, não Não, não Não adianta rezar Irmão e não praticar Depois que és a bênção Depois que és a unção Não adianta Não adianta não rezar Ir na igreja Ouvir a palavra de Deus E não praticar O que adianta é a oração O que adianta é a adoração O que adianta é Amar o teu irmão O que adianta é a oração O que adianta é a oração? O que adianta é a oração? O que adianta é a oração? O que adianta é a adoração? O que adianta é a adoração? O que adianta é Amar o teu irmão É uma luta muito grande O diabo quer tanto levar a tua alma no inferno Deus tanto queira Te levar a Deus do inferno Te levar no paraíso a pôr de mão Há uma luta muito grande neste mundo Precisamos falar com Deus E não ficar mudo E ser um verdadeiro vencedor Cada dia que nasce Andar no espírito Caticar as obras do Senhor Com amor Vamos caminhar na face E entregar de golpe e alma Porque tudo o que fizemos Ele nos vê Não se engana com este mundo Jesus te ama E por ti Venceu o mundo Deu-te a vida para andares No caminho dele Conquistar o mundo com Jesus Não com Satanás Porque ele já perdeu Com Jesus na cruz Agora está rodeando Circulando aqui na terra Atraindo muita gente E por bem materiais E fazendo guerra Por quê? Porque quer a tua alma Lá na sala de espera do inferno Vamos entregar a nossa alma Para Cristo Jesus Vamos entregar o nosso corpo Para Cristo Jesus Vamos entregar a nossa vida Para Cristo Jesus Vamos entregar a nossa alma Para Cristo Jesus Alô Angola e o mundo inteiro Devemos lutar para ser livre do inferno Entregar a nossa alma Para Jesus Seguir a luz divina Esta é a pura realidade Que nos ilumina Meu amigo Tu dizes Quando se morre Tudo acabou Na verdade não isso Quem falou te enganou Ainda uma segunda morte Onde todos nós Seremos julgados pelos pecados Prometidos Mas o diabo não quer Que você se lembra disso Se não vais alcançar o paraíso Por isso investe pesado E te deixa a viver A maneira dele E para quando chegar o dia A você sentir a dor do inferno Na mão veste Vamos entregar a nossa alma Para Cristo Jesus Vamos entregar o nosso corpo Para Cristo Jesus Vamos entregar a nossa vida Para Cristo Jesus Vamos entregar a nossa alma Para Cristo Jesus Aí você receberá dano Na segunda morte Meu irmão Quem tem ouvido Oiça O Espírito diz Filho meu Não te esqueça Da minha lei O teu coração Guarda os meus mandamentos Porque eles aumentarão Estes dias E te acrescentarão Anos de vida e paz Não te disampare A benignidade A fidelidade Abre o teu pescoço Escreve na tábua O teu coração O que vencer Não receberá dano Na segunda morte Seja forte Entrega a tua alma Para Cristo Jesus É a salvação Seja forte Entrega a tua alma Para Cristo Jesus É a salvação Vamos entregar A nossa alma Para Cristo Jesus Vamos entregar O nosso corpo Para Cristo Jesus Vamos entregar A nossa vida Para Cristo Jesus Vamos entregar A nossa alma Para Cristo Jesus A Lua, Angola E o mundo inteiro Devemos entregar A nossa alma Para Jesus Porque ele é a razão Da existência Deste mundo E também da nossa existência Nesta terra Por isso Se é uma grande luta Ele é o grande Vitoriorte Devemos morrer por ele Devemos entregar A nossa vida Para Jesus Para que a nossa alma Seja salva Salva Devemos entregar a tudo, ao Senhor, Ele é o único Salvador, que pode dar o livramento desse sofrimento que carregas há anos, fazendo feitiço a cada família que te procura, inocentemente vocês adivinham, distribuindo muita gente, se manifestam mentindo, afirmando, sendo os espíritos de pessoas que já morreram, se fazem também passar os espíritos de pessoas da própria família, dos que se encontram nas reuniões, quando são invocados, para esta caridade, ou receber uma doutrina da maldade, até quando quem banda, canta um preco, em cima um zumbanda, vão continuar a servir esses deuses, que não te dá do pai de espírito, vivem aflito, estás nisto há muito tempo, quantas famílias você tratou, adivinhou naquele tempo e nada mudou, até hoje você é escravo, no espírito maligno vem, Jesus te chama para louvar o hino, de despertar, o grande mentor, organizador, disso tudo é o diabo, e hoje agora entrega tudo, Jesus te chama, com este coro, para te enterrar deste mundo Cureneio em Sérgio de Deus. Cureneio, vete e sérgio, que maneiro, entrega tudo ao Senhor. Cureneio, vete e sérgio, que maneiro, entrega tudo ao Senhor. Quim pandeiro, eu tenho o teu Senhor Quim pandeiro, não tenha medo Lá da escravidão, vem seguir Jesus sem medo Entre em ação, quanto tempo mais vais aguentar Nesta situação, quero te dizer que há 20 anos Há 30 anos, há 40 anos atrás Muitos já morreram a fazer este trabalho Da fatiçaria e podes crer Que foram no inferno, há muitos também Chegaram até o Senhor Entregaram tudo, se converteram Ficaram livres do inferno Estão agora, na grande caminhada da fé Vê, na presença de Deus Vê, este caminho que Jesus quer para você Largar tudo feitiço, se entregar de golpe E alma e espírito, para não ficares aflito E daí de cercar, tudo de trás, por diante Quim pandeiro, desconder nas tuas práticas Por isso, não importa o que fizeste É de ter de dar uma chance Por isso, ele te chama com este coro Cura em mim, vete e sei Entregaram Deus em mim Quim pandeiro, nunca é tudo Ouve a voz de Deus entregue a tudo Reconhece que sou ele Pode curar e nos libertar Dessas armadilhas do diabo Que quero que sejamos escravos Desses espiritismos que não valem nada E se nós seguimos, só vai arrebentar com nossa alma Poxa em mim, vete e se não se esqueça Poxa em mim, vete e se não se esqueça O nosso Deus todo poderoso Todo poderoso